Atenção costureiras, oficinas de costura, confecções e você que gosta de costurar. Estou aqui no Nunes Bela Costura, assistência técnica em geral, várias marcas e máquinas também novas e usadas de costura reta, industriais, bordados. Então vamos conhecer um pouco mais da Nunes Bela Costura. Nunes Bela Costura Nunes Bela Costura Nunes Bela Costura Olha só essa regatinha de verão, toda lindinha, eu mesma fiz sozinha, estou super orgulhosa, com máquina revisada aqui na Nunes Bela Costura. Então agora apresento o proprietário Ayrton para apresentar um pouquinho mais e convidar os clientes a conhecerem. Nós temos conserto de máquina de costura em geral, máquina doméstica, máquinas industriais, trabalhamos com linhas, fios, acessórios, tesouras, afiação de tesouras, correias, agulhas e etc. E muito mais aviamentos, peças, então vale a pena os clientes e a todas as pessoas que gostam de costurar vir para cá, né Ayrton? Sim, temos preços acessíveis, fazemos em 10 pagamentos sem juros, no cartão. Olha só, Nunes Bela Costura, então vem para cá e olha só, formas de pagamento também facilitado. Então conheça, aqui na rua Mascarenhas, Camelo, número? 188. E o telefone? 32-33-6907-3211-3480 Nunes Bela Costura